Vamos falar então do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição que parcela os precatórios é o único plano para o governo viabilizar o benefício mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil. Segundo Paulo Guedes, abre aspas, nós estamos trabalhando com o plano A, a aprovação da PEC dos precatórios, ela é importante porque abre espaço fiscal para o programa de assistência social. Esse é o nosso plano. Nós acreditamos que o Congresso vai aprovar exatamente porque permite o financiamento dos programas sociais do governo. Fecha aspas, essa foi a frase do ministro Paulo Guedes. A declaração de Guedes chega após a fala do presidente Jair Bolsonaro, que tinha expressado preocupação com a demora do Congresso em aprovar a PEC, salientando como o governo tem um plano B. O ministro Guedes voltou a defender a aprovação das reformas para demonstrar o compromisso com o governo com a responsabilidade fiscal.